Essa receita é perfeita para o seu café da tarde, gente. Até criança faz e fica uma delícia. Nós vamos utilizar dois ovos, uma colher de açúcar, uma colher de óleo. Vou colocar também uma pitada de sal. Algumas gotas de essência de baunilha, lembrando que é opcional. E aqui vamos mexer tudo muito bem. E agora vamos adicionando aos poucos 250 gramas de farinha de trigo. Gente, é muito simples de fazer e você não gasta quase nada para fazer essa receita. Aproveita para me contar de que cidade você está assistindo esse vídeo para que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Drik e gravo aqui de São Paulo. E nós vamos adicionar também uma colher de sopa de fermento químico. Gente, coloquei uma colher bem rasinha. Bom pessoal, nós vamos mexer até que a massa fique uma massa mais lisa. Se precisa, você polvilha mais um pouquinho de farinha. Essa é a consistência da massa, olha só. Vamos utilizar a bancada agora. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha. E eu vou sovar só um pouquinho aqui a minha massa. Gente, pronto. Não demora nada. Agora nós vamos pegar um pedaço da massa. Vamos fazer uma cobrinha desse jeito. E aqui nós vamos cortar na espessura de um dedo mais ou menos. Bem simples pessoal, é só a gente levar então para fritar. Cuidado para o seu óleo não ficar muito quente. E é só fazer isso com toda a massa. Para deixar um sabor mais incrível, eu vou utilizar coco ralado. Dentro de uma tigela, vamos colocar 4 colheres de leite de coco. Mas pode ser substituído por leite normal. E aqui, 4 colheres de leite condensado. E se você não tiver, pode também ser substituído por açúcar. Prontinho, vamos mexer tudo. Vamos despejar todas as nossas bolinhas aqui dentro. E assim vamos umidificar elas. E depois passar no coco. Enquanto isso, pessoal, já quero aproveitar para mandar um super beijo para a nossa seguidora Antônia Bernardo. Do bairro de Vista Alegre, lá no Rio de Janeiro. Ela tem comentado aqui nas nossas receitas que tem amado. Ô Antônia, muito obrigada pelos seus comentários. Eu fico muito feliz de verdade com cada um deles. Que Deus abençoe muito sua vida. Bom gente, essa receita aqui ficou incrível. Vale super a pena você fazer aí. Pode fazer como café da tarde, lanchinho das crianças, maratonar aquela série preferida. Gente, vale muito a pena. Faça e me conta o que vocês acharam. Um grande beijo para todos. Vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã tem mais receitas. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.